Vai sair para o jogo lá o São Paulo, vai dando mole assim, vai, vai dando mole assim, vai. Zé Rafael roubou para o time do Palmeiras, vem o tapa para a veiga, pintou o gol do título. Gol do Palmeiras! Que fase, veiga! Que fase, veiga! Rafael veiga! Mais um gol importantíssimo de veiga para o Palmeiras! E esse, com gostinho de taça, com gostinho de caneco, com gostinho de título paulista! Veiga! 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 E aí, se mantiver esse placar, ele vai poder escolher qual o gol do título. Se foi o gol no finalzinho lá no Morumbi, se foi o terceiro de hoje, se foi esse quarto. Porque o Veiga está demais! Que bola enfiada pelo Verão! Para o Veiga, na cara do Jandrei, deu um tapa de lado e mandou para o fundo da rede! Saiu jogando errado o São Paulo! O Palmeiras foi lá e guardou mais um! E agora... E agora...